A jornalista da TDI e o pivô da RTP nos tiveram juntos em Paris para serem grancedos com prémios da Associação do Mundo Lusófono Universidade de Sorbonne, que celebra figuras da cultura de língua portuguesa. Judite Souza e José Rodrigues dos Santos jantaram no Café de La Paz, na capital francesa. Sempre Paris no meu caminho. Não pensava volta já no dia 27 de fevereiro. Desta vez, pela distinção do meu trabalho na área do jornalismo no plano internacional, a entrega dos prémios será feita por Brigitte Macron. Os meus parabéns aos outros dois portugueses premiados, José Rodrigues dos Santos na literatura e CR7 no desporto. Só posso estar mesmo muito grata, escreveu a diretora adjunta de informação do canal de Carlos de Baixo no Instagram. Na mesma rede social, partilhou um vídeo à mesa com o pivô do telejornal, na qual se podem ver ainda Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, e a companheira, Margarida Pinto Correia, e ainda a masterista Fátima Lopes. Uma mesa bem portuguesa e divertida, frisou. Já no seu blog, a jornalista relatou que a noite foi inesquecível. Arrebatadora como devem ser os momentos mais marcantes da nossa vida. Ao lado do Sérgio Figueiredo e de tantos outros nomes do mundo das letras, das artes, do desporto, da filosofia e tanto mais, trago para casa a distinção de melhor jornalista portuguesa 2018 no plano internacional. Sinto-me grata e carrego a partir de agora ainda mais responsabilidade em tudo o que fará na minha profissão. Comportou. .